Grande nação do Bicharque, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre conteúdo e hoje a gente vai falar de Funding Rate. Cara, eu vou te falar uma coisa, se isso é um treco novo pra você, então se segura aí, de repente você vai receber uma informação aqui que pode mudar a maneira como você faz trade e de repente pode até potencializar demais se você hoje já é um cara consistente, tá? Mas antes a gente vai fazer três acordos aqui. Primeiro, vou deixar aqui o vídeo do contrato, vou pedir pra você que tá chegando, que nunca viu, vejo o vídeo do contrato, ele tá um pouco desatualizado em relação à minha situação hoje, só que ele tem lá, gente, toda a filosofia do canal, por que que isso nasceu, por que que eu divulgo essas informações, por que que essa é a pegada do canal, tá certo? E é importante, né, porque bem ou mal quando você consome esse conteúdo, é um contrato de prestação de serviço onde eu forneço conteúdo pra você e você recebe uma informação crente que isso vai te ajudar, tá ok? Se você não quiser ver o vídeo do contrato, se você quiser ver e não concordar e mesmo assim embarcar no conteúdo, pode vir, só não aceito reclamações posteriores. Se você já viu, já concordou, porra, aí senta aqui do meu lado, ó, garra aqui no meu Logitech e vamos que vamos. Segunda condição é a seguinte, tá? Não tem pegadinha no final do vídeo, tá? Então não é que eu vou falar um negócio, falar, falar, falar e no final, olha, compra essa porcaria, porque é aqui que você vai resolver sua vida. Não é. Aqui é 100% de graça tudo que eu vou falar, tá? Do começo, meio e fim. E o terceiro é o seguinte, cara, se você é uma pessoa, se você é um trader, um candidato a trader aí, que acha que você vai ficar rico com um vídeozinho de 5 minutos, esquece, tá? Esquece. A única pessoa que vai ganhar com isso é o cara a qual você deu a sua audiência, porque ele vai crescendo lá o público e tal. Você vai achar que você sabe fazer trade, a hora que você vai pro mundo real, você vai dar com os burros na água, tá? Então o vídeo não é longo, mas o vídeo também não é curto. Combinado ou não? Então primeiro eu tenho uma página da OKEX aqui que ensina como calcular o Funding Rate pelo seguinte, eu quero te mostrar de onde veio o Funding Rate, porque é importante você saber o funcionamento do treco, é importante você saber a natureza dele, porque a hora que você olhar o número, não vai ser um número pronto, envelopado, você vai falar assim, tá subindo é porque tá subindo, se tá descendo é porque tá descendo. Não, você vai saber o que tá acontecendo ali por trás, mas só se você entender de onde ele vem e como ele é calculado. Então a gente vai ver de onde vem o Funding Rate, tá? Como ele é calculado e aí sim como a gente vai usar ele pra ter uma boa visão de mercado. E o bônus no final do vídeo é como a gente consegue caçar demônia, demônia são aqueles pumps absurdos, aqueles dumps absurdos, aqueles negócios que ninguém entende e eventualmente você pode surfar, talvez não todo, mas você pode surfar uma boa parte daquele movimento, tá certo? Então vamos começar vindo aqui na tela preta, você pode ir na tela preta aqui pra gente, ah, eu vou até, tá até separado aqui o negócio aqui, eu vou te mostrar um negócio que você pode fazer no Trading View pra poder sacar, cara, né, se haverá movimento de manipulação. Mas calma que eu já conto isso aí. Primeira coisa é o seguinte, gente, pensa o seguinte, no passado, né, você tinha aí contratos de derivativos aonde você não comprava ou vendia aquele ativo, mas você tinha um contratos, tá ok? Onde você podia exercer ali, você podia negociar direitos de compras ou direitos de venda futuro daquele ativo, tá? Por isso que são derivativos. Só que eles tinham uma característica que é o seguinte, eles tinham uma data de início, uma start date, e eles tinham uma data de fim, uma end date, né? Então vamos supor que o preço do ativo, né, no início do contrato ele tava aqui. E aí a turma tentava acertá-lo no final. Olha, não, vai tá aqui, não, vai tá aqui, não, vai tá aqui, não, ó, vai tá aqui embaixo e tal. E ao longo do tempo as negociações eram feitas e até que em um dado momento, pum, né? E aí todo mundo que tava numa posição favorável lucrava e quem estava numa posição desfavorável em relação ao preço no final do contrato tomava com os burros na água, tá certo? Só que alguém um dia teve uma brilhante ideia, né? Porque o que acontece? Isso acabava atraindo muito o trader por causa da alavancagem, por causa da possibilidade de você negociar sem de fato ter que comprar e custodiar o papel, né? Então alguém teve uma ideia e falou assim, ué, por que que a gente precisa colocar uma end date? Mas o fato, isso aqui é uma brincadeira, o fato, na verdade, é que ao negociar ativos ilíquidos, né? Como, por exemplo, talvez o mais famoso, e acho que foi esse o motivo pelo qual os contratos de derivativos perpétuos foram criados, é a negociação de ativos imobiliários, né? Que não são tão líquidos. Então você poderia negociar contratos, né? Que dariam direitos aí, por exemplo, a ativos imobiliários, tá ok? E a ideia é o seguinte, não tem mais end date, não tem mais end date, os contratos eles vão indo, vão indo, voltando e tal, e você pode acreditar que ele vai subir, pode acreditar que ele vai cair, se ele subir mesmo e você estava no mesmo barco, você tem lucro, você errou o lado, você tem prejuízo, aqui você tem a influência da alavancagem, você pode trabalhar com margem, aquilo tudo que a gente sabe do mercado de derivativos, se você não sabe, gente, me desculpa, não vou contar isso aqui agora, tá? Já contei algumas vezes, beleza? Agora, se você quer saber mais sobre todo o mecanismo de funcionamento do mercado de derivativos, deixa aqui nos comentários, porque daí eu faço um vídeo específico disso, tá ok? Só que havia um problema. O que a corretora quer é o seguinte, que se o preço do spot está andando aqui, o preço dos contratos derivativos perpétuos tem que andar quase que zerado com o preço spot. Então eu tenho os perpétuos aqui e os spots. Só que não é sempre isso que acontece. Às vezes o que acontece? O preço spot está subindo e às vezes o preço em derivativos perpétuos, ele está subindo, mas não está subindo tanto. Por quê? Porque por algum motivo, a turma em derivativos perpétuos está acreditando que esse ativo vai desabar, sabe aquela coisa? Ah, esticou demais. Ah, e agora vai cair. Ah não, tem que corrigir Fibonacci, senão dá tudo errado, né? Então aí o pessoal começa a se antecipar, quem está em spot lá vai segurando como dá, mas quem está em perpétuos vai começar a abrir posições vendidas, também conhecidas como posições de short. E o preço, gente, entre perpétuos e spot começa a ficar discrepante. E a corretora precisa fazer alguma coisa a respeito. E sabe, a primeira ferramenta da corretora é justamente o funding rate. Funding rate é uma taxa, que depois quando ela é cobrada, primeiro, enquanto a gente está olhando a taxa, a gente chama de funding rate. Quando ela é executada, é quando o funding rate vira funding fee ou taxa de funding ou taxa de financiamento. Tá ok? O que acontece, gente? Quando esse tipo de ação acontece, quando o preço de perpétuos está muito para baixo do preço de spot, a corretora precisa, de alguma maneira, penalizar quem está shortando, para essa pessoa largar o short, abrir mão do short, e talvez quanto mais pessoas desistirem do short, maior a tendência do preço em derivativos vir buscar o preço spot. Certo? E é aqui onde entra o funding rate. Toda vez que o preço começa a se distanciar do spot, o funding rate começa a ficar cada vez maior. Quando, por exemplo, o preço em perpétuos começa a ficar muito abaixo do preço em spot, o funding rate fica negativo. Então, toda vez que você vê um funding rate negativo, significa que tem muito mais gente shortando o mercado do que deveria ao ponto de criar uma discrepância para baixo do preço em perpétuos em relação ao spot. Toda vez que você vê o preço em perpétuos ficando acima do preço em spot, significa que tem muito mais gente longando ou abrindo processões compradas em derivativos do que seria necessário para manter o equilíbrio. Então, nesse caso, o funding rate é positivo. Sacou? Fácil, não. Então, muita gente longando o mercado, o funding rate fica positivo. Muita gente shortando o mercado, o funding rate fica negativo. Agora, quando chega a hora de pagar, sabe o que vai acontecer? Se você está nesta situação e eu não preciso desfavorecer a turma do short, então, todo mundo que tem uma posição aberta em short vai pagar o funding fee para todo mundo que tem uma posição longada. Então, vamos pegar um exemplo aqui, meramente didático. Vamos supor que o funding fee feche ali em menos 1%. Você está aí em uma posição com 100 dólares, eu estou aqui em uma posição com 100 dólares. Você está em short, eu estou em long. Quando chegar a hora de execução, você que está em short, nesta situação aqui, vai pagar para mim 1 dólar, que é 1% de 100 dólares. Ou seja, você vai pagar uma porcentagem proporcional ao tamanho da sua posição e eu vou receber isso proporcional ao tamanho da minha posição. Se por algum acaso acontecer um outro efeito, eu estiver aqui em cima, e vamos imaginar essa mesma situação, eu estou longado e você está shortado. Só que o funding fee aqui em cima, ele fechou em mais 1%. Lembrando que esse número é um número meramente ilustrativo para você sacar aí o que está rolando. Então, se nesse cenário, onde o perpétuo está indo para cima muito mais do que spot e eu estou longado, e você está shortado, você vai receber de mim, eu vou pagar para você 1 dólar ou 1% da minha posição. Então, você recebe proporcional à sua posição e eu pago proporcional à minha posição. É muito importante destacar que é o seguinte, esse dinheiro ele não passa pela mão da corretora agora. Não passa pela mão da corretora. É de posição longada para a posição shortada. Posição shortada para a posição longada. Legal? Belezinha ou não? E tem uma outra coisa muito importante que o pessoal erra, mas erra demais. As cobranças, os pagamentos e os recebimentos, eles são sempre em cima do tamanho da sua posição e não da margem necessária para abrir aquela posição. Vamos ver só o que é isso. Imagina que eu peguei 100 dólares e com 100 dólares eu fui lá e abri uma posição alavancada 10 vezes. Então o que eu fiz aqui, gente? Eu usei 100 dólares de margem alavanquei 10 vezes e então 10 vezes 100 abri uma posição de 1.000 dólares. Legal? O funding fee não vai ser aplicado em cima da margem necessária para abrir a posição em questão. Ela vai ser cobrada em cima do tamanho da posição. Então nesse mesmo exemplo, se eu e você, olha só que interessante, estamos na situação de você com 100 dólares lá, eu com 100 dólares cá, você com 100 dólares alavancado 10 vezes. Eu com 100 dólares alavancado 10 vezes. Quanto que é? Não vai ser 1% de 100? Vai ser 1% de 1.000? E se nada mudou na matemática do dia que eu fiz esse vídeo para agora, é, são 10 dólares. Porra, Augusto, mas eu estou com uma posição aqui, que eu botei 100 dólares só lá, eu vou ter que pagar 10 dólares? Vai! E na outra ponta, porra, eu que botei só 100 dólares, vou receber 10 dólares assim, facinho na minha mãe, não se tem feito nada. Legal ou não? Então existe sim uma estratégia, estratégias aí voltadas para poder briscar o funding fee, se você entrar na hora certa do mercado, na direção certa do mercado, você pode faturar essa grana. Mas eu não tenho percebido grandes resultados nisso, porque as corretoras, elas manipulam o preço na hora de cobrança do funding, para que a treca fique mais ou menos justo. Quem entrar ali de última hora, de repente, apenas para mordiscar isso aí, corre o risco de levar um belo de um fumo ao invés de levar uma bela de uma grana. Sacou? Uma outra coisa importante, tá? Você vai ter que consultar aí na sua corretora, tá? Porque existem horários de cobrança de funding rate, né? Esses horários, eles são em UTC mais 3, ou UTC, vai? Em UTC, UTC, horário universal, né? Para você ter uma ideia, eu estou aqui sob vigência do horário de Brasília, então, aonde eu estou aqui é UTC menos 3, tá? Mas em horário UTC, isso é cobrado à meia-noite, tá? Depois é cobrado aqui, às 9 horas da manhã, deixa eu ver, é, às 8 horas da manhã, perdão, uma pequena matemática aqui, e depois isso é cobrado às 16 horas. Então, você pode ver, são 3 vezes por dia, cobrado de 8 em 8 horas. Como eu estou sob o horário de Brasília, então aqui eu vejo o Funding Fee ser aplicado às 21 horas, tá ok? Às 5 horas da matina, e depois às 13 horas, tá? Aí você tem que ver em qual fuso horário você está, e aí é o horário que você vai pagar ou receber este Funding. Então, se você quer entrar em uma posição onde o Funding é muito desfavorável, você tem que fazer uma conta muito boa para saber se isso vai valer a pena, ou então operar entre os horários de Funding. Então, de repente, para o scalpezinho, a operação que vai demorar 2, 3 horas e tal, você nem vai estar nem aí para o Funding. Agora, se você vê que é um swing trade que vai passar alguns dias, ou um day trade que talvez leve um dia ou dois, aí você já tem que ficar mais esperto. Sabe o que você tem que ficar mais esperto? Porque pensa o seguinte, se você, vamos pegar esse exemplo de mais 1%, tá? Alavancar 10 vezes é 10%, cobrar 3 vezes por dia é 30%. Sacou? Então, dito isso, de repente você vai pegar e você em 3 dias vai perder a sua banca inteira só pagando o Funding Rate ou você vai dobrar a sua banca recebendo o Funding Rate. Você sacou como é que funciona o negócio aí? Fica bem interessante, bem interessante mesmo. Você concorda comigo? Então, é uma matemática sim, porque às vezes as pessoas perguntam isso dá certo, isso não dá certo, é alto, é baixo. Cara, agora você já sabe certinho como calcular, você não precisa perguntar para ninguém e você sabe se vai valer a pena ou não, tá? Próximo passo, antes de passar para o próximo passo, uma informação importante é a seguinte, tá? Deixa eu apagar tudo que eu desenhei aqui para te explicar uma outra coisa muito, muito importante. A maioria das corretoras elas têm uma taxa de Funding padrão em 0,1%. Então, via de regra, se nada estiver alterando o mercado, toda vez que você entrar em uma posição de short, você vai ter Funding para receber. Toda vez que você entrar em uma posição de long, você vai ter uma conta para pagar. Se você pensar 0,1%, 0,1% alavancado 10 vezes, é um exemplo simples, tá? Dá 0,1%. Vezes 3 cobranças no dia dá 0,3%. Mas se você está perseguindo ali um alvo de 4, 5, 8, 10%, você vai pagar esse Funding que você nem vai sentir. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com Fundings extremos, né? Fundings que se distanciam muito, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, porque esses são os caras que podem arrebentar a sua banda, tá? Então a grande sacada é o seguinte, é um negócio que eu consulto todo dia, né? Vou entrar na moeda, quanto está o Funding Rate? Qual a expectativa que eu tenho de duração dessa posição? Poxa, o Funding Rate vai me favorecer? Vai, porra, que legal. Funding Rate vai me prejudicar? Ah, mas perto do volume que eu, perto da variação de preço que eu estou buscando, eu nem vou sentir pagar essa porcaria aí e vamos. Agora, dependendo da situação, você tem que falar, opa, ou eu trago esse Swing para um Scalp, ou eu trago esse Day Trade para um Scalp, ou então eu vou preferir não entrar nessa operação, porque eu corro o risco de pagar muito mais em Funding do que eu vou ganhar de lucro. Isso é uma grande verdade, tá? Para finalizar a parte técnica, eu separei aquele textinho que eu mostrei lá no início da Alquex, para te mostrar como é que é você, como é que você faz essa conta aqui, tá? Você tem um Clamp, um Clamp é uma função matemática, onde ele pega e limita, né, o valor em duas pontas. Então, aqui eu tenho, para quem não conhece, vale a pena estudar, mas assim, essa função, ela tem três fatores. tem primeiro o índice, que é o índice calculado, depois tem um limite A e depois ele tem um limite B. Pode parecer esquisito, mas não é. O mais importante primeiro é a gente não precisa nem saber calcular, mas é importante saber qual que é o raciocínio que está por trás dessa fórmula, tá? Esse Premium Index, olha como é que ele é calculado aqui. Eu pego o Best Bid e eu pego o Best Offer. Tá? Você não sabe qual que é o Best Bid e o Best Offer? Então é fácil, olha, só você vir aqui, lembra aqui da história do Order Book, né? Você conhece aqui o Order Book? Então quando você olha o Order Book, você não tem os dois lados do Order Book, lembra que o Order Book ele tem aquela figura assim, ó, de vale? Então do lado direito, de um lado eu tenho o Best Bid e do outro eu tenho o Best Offer. Sim ou não? Lembra disso? Tá certo? Aqui nesse caso, no momento em que eu estou vendo o mercado, o Bid e o Offer estão muito pertinho do preço, mas eu tenho que lembrar que tem situações onde eu posso ter um muito longe para um lado e o outro muito longe para o outro. A diferença entre o Bid e o Offer pode ser muito grande. Posso te mostrar até como é que funciona isso aqui no Trading View? Deixa eu pegar um ativo qualquer, deixa eu ver se tem algum ativo aqui que de repente está rolando com muita volatilidade. Deixa eu pensar aqui, por exemplo, talvez esse Auction aqui, vamos ver. Tá vendo aqui? Você tem o Bid and Ask. Como é que você faz isso aparecer aqui no Trading View? É só você vir aqui em Labels, tá vendo? E você coloca aqui Bid and Ask. Se você tirar, talvez fique muito parecido com o que você olha ali no seu Trading View, se você vir e colocar mais a título de curiosidade, você vê que às vezes o Bid and Ask ele está muito próximo, dependendo do caso ele pode estar muito distante. Então, quando o Bid and Ask estão mais distantes, aí eu vou ter aqui um resultado diferente para essa fórmula aqui. Tá certo? Somo um com o outro e divido por dois justamente para pegar o ponto médio. E aí eu subtraio isso do Spot Price e divido pelo Spot Price. Então, eu pego a diferença, a diferença entre o Bid e o Offer, subtraio, perdão, não é diferença, falei uma conta errada. Eu pego o preço médio entre o Bid and Offer e subtraio do Spot Index. Imagina lá que o preço perpétuo, a média entre o Bid and Offer esteja em 1 dólar e 20. Só que no Spot a moeda está em 1 dólar. Pelo amor de Deus, isso aqui é um exemplo fictício. Então, tem uma diferença de 20 centavos. Aí eu divido isso pelo preço no Spot e eu vou ver quantos por cento do Spot representa essa diferença. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o meu Funding Rate. Quanto menor for essa diferença, menor vai ser o meu Funding Rate. E tem uma pegadinha aqui na fórmula. Repara que eu pego o preço de Futuros e subtraio o preço de Spot. Então, quando o preço de Futuros for muito mais alto do que o preço Spot, o Funding Rate fica positivo. É por isso que ele fica positivo, porque a fórmula é assim. Quando o preço de Spot for muito, o Futuros foi muito menor do que o preço Spot, você concorda que esse número vai ser menor? Um número pequenininho menos um número grandão, o resultado da conta é um número negativo. Você sacou ou não? E o que é o A e o B? O A e o B são os clamps, são os limites. Então, imagina que essa conta aqui, o clamp do Bitcoin aqui na OKEx, por exemplo, é menos 375 ou mais 375. O limite inferior, o limite superior. Vamos supor que o Funding Rate dê menos 0,2. Como o menos 0,2 é maior do que o menos 0,375, então vale o menos 0,2. Vamos supor que essa conta dê menos 1. como existe um clamp em 375, sacou? Então vai valer o menos 375 e o menos 1. Por que essa informação aparentemente imbecil a respeito desse clamp, ela é importante? Você nunca viu na sua corretora que, para tal moeda mudamos o clamp do Funding Rate. Porque quando o clamp começa a extrapolar muito para uma extremidade ou para outra, isso acaba causando um grande problema para a corretora, porque aquele desequilíbrio não é interessante para ela não, ela precisa regular aquilo. Pode chegar aqui amanhã ou depois, não quer que você fale assim, olha, o clamp do Bitcoin não é mais 375. Ele vai ser 1, mais 1 ou menos 1. Justamente ele está dizendo o seguinte, quanto mais você andar contra o Funding Rate, mais você vai pagar. Eu já vi clamps baterem 3, 3,5. E eu vou mostrar um caos aqui para vocês. Então é uma oportunidade às vezes mágica de você fazer muito dinheiro se todo mundo estiver shortando o mercado e o ativo continuar subindo e você entrar em long. Você ganha 2, 3, 4, 5 vezes mais. Sacou? É muito legal. Então você tem que ficar muito esperto quando sai uma notícia que talvez até hoje você não teria dado importância, quando fala a respeito do clamp do Funding Rate. E uma outra coisa muito importante é o seguinte, lembra que a gente tem a cobrança de Funding Rate 3 vezes ao dia? Em casos extremos, a corretora pode cobrar de hora em hora, ela pode cobrar a cada 4 horas, ela pode mudar essa regra na hora que ela quiser. E se você achar que está errado e injusto, eu gosto de lembrar você que antes de você abrir a sua conta de futuros, de perpétuos, tinha lá um botãozinho para clicar no sim e você clicou lá e você concordou com isso. Então não adianta reclamar, não adianta chorar, mas o que precisa fazer é prestar muita atenção em como lidar com isso daqui. Não adianta, nenhuma reclamação sua vai mudar isso. Nenhum e-mail mandado para a corretora vai mudar isso. Então cabe você ter ciência desse trem aqui e levar ele em consideração quando você abrir as suas posições, mais importante quando você fechar as suas posições e mais importante ainda quando você decidir por manter uma posição. Tá ok? Legal? Valeu ou não? Feito isso, gente, vamos trazer esse treco aqui para a prática. A primeira coisa legal de você usar no Funding Rate e é uma coisa que eu usar o Funding Rate e eu vou te dizer que eu uso isso aqui todo dia de manhã. Eu olho aqui a matriz de Funding Rate vindo do Coinalyze aqui, ou Coinglass, perdão, Coinglass.com barra Funding Rate. Então aqui, gente, a gente tem todos os ativos que constam aí. Balance, OKEx, Didex, Bybit e outras aqui e quando eu olho a cor disso aqui eu já sei mais ou menos como é que está o mercado. Porque qual que é a sacada, gente? A primeira coisa, se você está indo muito contra o preço do spot e aqui a gente vê, por exemplo, ativos como a Sol, muita, muita força em derivativos longando o mercado, fazendo com que o Funding Rate fique muito acima do nosso 0.01, isso não é bom para corretora. Primeira ferramenta, ela pode mudar o clamp. Segunda ferramenta, ela pode aumentar a cobrança. Terceira ferramenta, ela pode fechar sumariamente a sua posição. E sim, isso é permitido e você autorizou quando você clicou lá no sim da sua continha de futuros. isso se chama auto-deliveraging. Sabe quando você tem aquela sua posição lá e tem umas barrinhas, umas barrinhas ali que elas vão ficando cada vez mais cheias para um lado ou para o outro? Quanto mais cheia ela tiver, na OQEC, se eu não me engano, ela é verde, na Binance, se eu não me engano, ela é vermelha, depende de corretora para corretora, maior a chance de você tomar um ADL na orelha, não importa se a sua posição esteja em lucro ou em prejuízo. Não se esqueça, você concordou com isso, é uma regra do jogo, não adianta chorar, não adianta brigar. Então tem muita gente que às vezes tem posição fechada e é por esse motivo. Eu vou fazer um parênteses aqui, a Binance era um lixo com isso. Eu não opero na Binance há muito tempo, a Binance era um lixo nisso, um lixo. Como ela fechava a posição? Como ela metia a cobrança de 4 em 4 horas? Como ela metia ela metia o louco mesmo. Por que, gente? Porque isso também vai para o lucro da empresa, né, brother? Quando ela fecha uma posição sua, isso vai para o lucro. Agora, mais interessante do que tudo isso, Augusto, onde é que você opera hoje? Cara, eu opero na BinX com uma mão bem legal, tem um link aqui na descrição do vídeo com desconto de 20% das taxas e vira e mexe. Eu não ganho dinheiro com isso daí não, porque eu desisti de reverter tudo isso em desconto para vocês. Mas a BinX às vezes paga uns dinheirinhos para a gente, eu faço sorteio lá no Discord, que também é de graça, tem o link aqui na descrição do vídeo. Se quiser criar sua conta na BinX com o link do canal, você tem muito a ganhar, mas também não quiser criar, eu recomendo que é uma conta legal, porque você não tem esses sofrimentos, né, igual eu tinha na Binance. Tem, tem, acontece, acontece em uma proporção bem menor, né, mas a vantagem, eu vou deixar a letra aqui para você, vou deixar até um videozinho aqui, ó, a respeito aqui da BinX, é pelo seguinte, você não precisa de verificação de identidade até o momento em que esse vídeo foi feito para poder operar nela. E aí, acho que você já entendeu o que eu quero dizer, né. Opero também na OKEX, só que a BinX, ela falha se você tiver a patinha muito pesada, cara, se você tiver uma mãozinha aí de uns 10, 20 mil dólares até isso aí no máximo, você opera lá tranquilo, começou a passar disso, cara, aí você tem que ir para a OKEX, porque a OKEX é o paraíso da liquidez, é o paraíso da liquidez. Tem o link aqui na descrição do vídeo para a OKEX também, na OKEX a gente tem 30% de desconto, mas enfim, eu acho que hoje é a corretora do momento para a liquidez, só que tem um problema, ainda faltam pares na BinX e faltam pares na OKEX, quem fecha essa conta para mim é a BitGet, também é uma corretora, para você que operava na Binance, cara, eu acho que é a corretora mais parecida com a Binance e com o operacional assim, mais manteiguinha, o apertar de botão mais fácil que tem hoje, tá, a BinX também é muito fácil, a OKEX é um pouco mais chatinha, e lá também tem desconto, a gente tem 20% de desconto, então eu opero nas 3 e a terceira aqui é a BitGet por não encontrar as pares na OKEX e na BitGet, tá, na BinX, não opero na Binance, muito ruído em cima, não quero expor meu dinheiro a isso, não opero na Bybit, porque a Bybit está vindo com uma série aí de ruídos também, eu me tigo, se a minha mãe depois tiver ruído no OKEX eu pulo fora também, não tem essa, mas eu não gosto de deixar meu dinheiro em risco, eu vou deixar uma mensagem para vocês, se você opera só em uma corretora, então que porcaria de falácia é essa que você anda dizendo por aí, que tem que colocar os ovos em cestas diferentes, colocar todos os ovos em uma cesta é risco, quer dizer, você fala isso aí no churrasco de família, mas você não faz, gente, pelo amor de Deus, com o meu link, sem o meu link, opera em duas corretoras, mas Augusto, eu tenho só 100 dólares, não tem problema, bota 50 cada uma, Augusto, eu tenho 50 mil dólares, bota 25 cada uma, mas eu gosto mais de uma do que outra, não tem problema, coloca 30 mil em uma, 20 mil na outra, mas faça um bem para a sua gestão de risco, não opere em apenas uma corretora, então quando eu acordo isso aqui e vejo, gente, porque se isso daqui está muito vermelhão, significa que o mercado está em tendência de alta, mais existe uma mágica aqui, a corretora pode querer manipular o preço para baixo, para poder liquidar toda essa galera que está metendo long e com muita força, porque se ela faz uma manipulação de preço e ela liquida essa galera, ela resolve dois problemas, problema número um, ela estabiliza o preço perpétuo em função do preço spot, esfria essa diferença, segundo posição liquidada, aí sim o lucro é do patrão, lembrando que a corretora, o arroz e feijão dela é pago com as taxas que você paga, entrou na posição, paga a taxa, saiu da posição, paga a taxa, comprou o bitcoin, paga a taxa, vendeu o bitcoin, paga a taxa, agora as liquidações, meu amigo, é o que ela usa para pagar a pizza de final de semana, onde cônjuges e cônjujas, namorados e namoradas são levados para jantar no final de semana, é com o dinheiro das liquidações, beleza? Então, quando eu bato o olho aqui, por exemplo, eu vejo o bitcoin nesse momento que eu estou olhando agora, pô, a Binance que tem o maior volume hoje das corretoras de cripto, vermelha, OKEX e Bybit, segundo e terceiro lugar, OKEX vermelho, Bybit neutro, lembra que 0.01 neutro, olha, no coin inglês aqui aparece neutro, né? Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco corretoras com funding estourado para cima, duas corretoras neutro e uma corretora com funding estourado para baixo. Quem são os maiores volumes de mercado hoje? Porque isso é importante. Quem está mandando no volume de bitcoin hoje? Binance, OKEX e Bybit. Então eu posso ver uma ligeira manipulação para baixo apenas para liquidar esses caras. Hoje é dia 19 do 12 de 2023, depois você olha lá se de repente vai acontecer alguma manipulação para baixo para liquidar esses caras, E aí você pode olhar por exemplo aqui, BNB, olha só o que está acontecendo na BNB, funding negativo, funding negativo, todo mundo está com funding negativo. Depois você olha lá no gráfico, se no dia 19 do 12 de 2023 a BNB subiu, porque é bem provável que ela vá subir hoje por conta de uma eventual manipulação das corretoras fazendo o preço subir, liquidar todo mundo que está em short, dar uma estabilizadinha e ainda botar um dinheiro no bolso. Você já está sacando, cara? Aí você fala, porra Augusto, onde é que eu encontro essas moedas? Pô, a coisa mais fácil do mundo aqui, vem aqui na Binance por exemplo, Augusto você não opera a Binance, mas por que você vai olhar na Binance? Porque bem ou mal a Binance é que tem o maior volume da maioria das moedas, é importante onde está o volume, você pode até vir aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, TIA da Celestia, por exemplo, TIA Coin Market Cap, vai, vou pegando aqui a Esmo, Market Cap, estou vendo aqui com você como eu faço aqui no meu dia a dia, aí eu venho aqui, Celestia Price Today, porque eu quero ver lá no Coin Market Cap quem está mandando no volume, aí eu venho aqui em Markets, quem está mandando no volume aqui, Spot, está vendo? Primeiro Spot, volume, então vamos lá, ordenar, a Binance está levando com 112 milhões, mas não é o Spot que interessa para a gente, o volume, é o volume de derivativos, olha, perpétuos aqui, quem está mandando no volume aqui, Binance está mandando com 517 milhões, ou seja, no caso da Celestia, eu tenho que olhar e Binance, eu quero que se vai bit, sendo que a Binance é a chefe, e ver como é que está o Funding Rate da TIA nessas moedas, nessas corretoras, quer ver, vamos ver como é que está aqui, TIA, cadê a TIA aqui, TIAzinha, olha, a Binance, a turma na Binance que tem o maior volume, o Funding Rate está abaixo de 0.01, na OQEX, a turma está sentando o dedo no long, e na Bybit que a terceira está neutro, vocês acham que corre o risco da Celestia, e talvez isso esteja acontecendo nesse momento aqui, porque a TIA deve ter caído muito, né, será que a gente vai ver um movimento muito grande de alta na TIA, vou te contar uma coisa, não sei, mas esse tipo de informação motiva a gente a procurar longs, tá, ah gente, isso aqui é importante, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é para chegar aqui e ver que a Aster está com o Funding extremamente negativo, fechar o olho e abrir long, entenda que isso é uma possibilidade, como tudo é uma possibilidade na análise de mercado, agora, por exemplo, se você foi lá no gráfico, está analisando a Aster, viu que a Aster está rompendo uma linha de tendência, vê que ela está mitigando um order block e que a partir desse rompimento, desse cruzamento, dessa mitigação, ela realmente pode dar um bom long, isso confirma o seu long, sacou? Se na outra ponta você começa a olhar aqui, e fala assim, nossa, essa RATS aqui, gente, eu estou vendo que ela vai romper um suporte importante, pô, se ela romper com o Funding Rate desse jeito, pode ser que a sua posição dê muito bom, dê muito bom, porque está todo mundo longando ela, ela está batendo lá no suporte, provavelmente está falando assim, porra, esse suporte vai segurar, abre long, ele vai segurar, abre long, ele vai segurar, aí, faz assim, e desaba, você que sabia do Funding Rate e analisou o rompimento do suporte, enche o bolso de grana e todo mundo que estava lá na fé, eu acho que segura, eu acho que segura, e entrando antecipadamente achando que segura, perde toda a grana, sacou? Que legal não? Penúltima parte do vídeo, existe uma ferramenta, a própria Coin Glass, tem uma ferramenta que chama Super Charts, onde você pode vir aqui, vai ter uma configuração minha montada, mas aí eu vou desmontar ela aqui para te mostrar, peguei aqui, como eu cliquei na Reds, já estava aqui na Reds, deixa eu fechar tudo isso aqui para te mostrar como é que funciona o treco, estou fechando tudo isso aqui, você pode vir aqui em indicadores e você vai pegar aqui Funding Rates, aqui Reds na Binance é um exemplo e você vai ter aqui, opa, não apareceu, caramba, peraí, Funding, Funding Rates Candle, peraí, você tem aqui o Funding Rates da Reds, que está em 0.111, e aqui você vê por onde ele tem andado, então você consegue acompanhar o que vem acontecendo com o preço em função do Funding Rates, por exemplo, você pegar aqui em cima, estava todo mundo shortando a Reds, estava todo mundo shortando a Reds, Funding de menos 0.06, o preço fez o que, gente? Deu uma agulhadinha lá em cima, limpou a galera, no que limpou a galera, o preço começou a cair, a galera começou a fazer o que? A galera começou a alongar e o povo meio que desistiu de alongar só aqui mesmo, aqui o Funding começou a acompanhar, tá certo? Mas eu não vou, eu vou deixar essa observação para você, gente, você vai começar a ver coisas incríveis, tá? Além do Coin Glass, eu gosto muito de usar, agora o Coin Glass ele tem aqui também, quer ver, o Coin Glass Indicators Funding, ele tem, ah, ele não tem, tá? Ele não tem, eu esqueci, é por isso que eu uso esse outro aqui, tá? Eu achei que ele já tinha colocado. Por que que eu uso aqui o Coin Alize, que também é de graça? Porque o Coin Alize, ele faz o agregado do Funding Rates previsto. No caso do Bitcoin, que é onde eu estou aqui, ó, ele está agregando o Funding Rate de todas essas corretoras, olha, Binance, BitMEX, Bybit, Coob, Kraken, OKEx. Enquanto aqui, eu estou olhando o Funding Rate de uma corretora só. Então, eu prefiro muito mais a Coin Alize, porque eu vejo o Funding de todo mundo junto. Sacou? Então, não preciso ficar me preocupando. Eu posso pegar aqui, ó, Bitcoin na Barça, Bitcoin na OKEx, Bitcoin na Kraken, não me interessa o que eu vou pegar aqui em cima. Há informação que vai aparecer aqui embaixo agregada de todo mundo. Sacou? e isso aí me poupa tempo e a gente sabe que no mundo cripto o tempo é dinheiro. Pontos importantes. Funding Rate na Bull Run. Quando é Bull Run, gente, não importa. Você pode botar o Funding Rate do jeito que for, como todo mundo está comprando mesmo, todo mundo vai alongar e a corretora vai ter que se virar para lidar com isso. Mas Funding Rates absurdos, com o preço subindo, com o preço subindo, é Bull Run, brother. Olha como é que foi. Pega esse outro trechinho que a gente teve aqui, no mês de setembro do ano passado, todo mundo comprando, não importa se o Funding está subindo. Pega a última pernada da Bull Run, não importa. Então, preço subindo com Funding absurdo é Bull Run. Olha só como é que a gente está hoje. Olha só hoje como é que a gente está. Porque o preço está subindo e o Funding está alto. Não é a Bull Runzona que a gente viu lá em 2020 e 2021, mas dá para botar algum respeito. Quando a gente tem uma Bear Run, gente, o preço cai. E olha aqui, como o Funding começa a ficar muito negativo, o preço vai caindo com o Funding super negativo. Aonde você tem que prestar muita atenção, e é aqui que está o pulo do gato. Preço aqui está lateral. Com o Funding extremamente negativo, preço lateral com o Funding muito positivo é despejo. Preço lateral com o Funding muito negativo é explosão. Preço lateral, Funding muito negativo, preço subiu, rapelou o dinheiro de todo mundo. perceba que ele ainda voltou, ficou muito negativo nessa pequena lateralização que a gente teve aqui no mês de setembro. Ficou muito negativo, tanto é que a primeira pernada da Bull Run, gente, foi motivada realmente por compra e spot, a galera vindo. A segunda pernada da Bull Run e ainda até os 69 mil, foi uma pura manipulação para liquidar todo mundo que estava shortado. Sacou ou não? E depois veio a Bear Run com os Fundings constantemente negativos. Aqui embaixo, gente, vou te dar um outro exemplo. Final de 2022, Fundings extremamente negativos com preço lateralizado. Pá! Na cara. Agora, olha que interessante, mercado lateralizado com Funding positivo. Vamos pegar a grana deles. Aqui, gente, ficou muito legal. Mercado lateralizado com Funding muito. Veio lateralizado desde daqui, né? Pra que tiver um migrante desde daqui. Teve um pumpzinho, mas, ó, mercado lateralizado com Funding positivo. É desabamento, bro. Você sacou? E aqui, de fato, a gente teve o preço subindo com o Funding subindo. Legal? Agora, como que a gente pega as Demônias? As Demônias, a gente pega exatamente nesse entrelinha. Se eu tenho um mercado, se eu tenho um mercado que está subindo, se você pegar num movimento de subida do mercado uma moeda com Funding muito negativo, ou seja, todo mundo shortando ela, o que você acha que vai acontecer se o mercado está de alta e a turma está shortando? Ela vai explodir, gente. se o mercado está em queda e alguém resolveu longar demais uma determinada moeda, anota aí que a chance dessa moeda cair é muito grande. Tá ok? Deixo aqui o meu conteúdo, deixo aqui a minha informação, espero que ela ajude demais a vocês aí. Qualquer coisa, dá uma chamadinha, eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo todo mundo, mas um pedido. Tá? Se esse vídeo foi bom para você aqui, se de repente você viu que é um treco diferente que vai te ajudar, pô, dá uma força para o canal. Manda o seu like aí, inscreva-se, acompanhe outros vídeos bons ou quem sabe até melhores do que esse. De repente recomenda aí para a turma que está próxima de você, conheci um canal pequenininho aí, mas o cara fala uns negócios lá que ninguém fala, vamos dar uma acompanhada para ver se o cara é bom mesmo ou é mentiroso? Ajuda aí o canal a crescer, dá a sua força, te agradeço demais, forte abraço e excelentes trades. E agora eu tenho que virar a cara porque senão eu não sei aonde eu vou apertar para acabar a gravação e eu não edito o vídeo. Fui!